Fala gente, eu sou a Carol, pra quem não me conhece, professora aqui da Som Clube E eu vou mostrar pra vocês como é que faz essa bendita dessa variação de viola que o pessoal fica procurando E não acha tutorial, fica quebrando a cabeça com esse treino, sabe como é que faz Eu vou mostrar pra vocês como é que faz de uma forma bem simplificada o desenho aqui dessa variação E como que a mão esquerda fica mexendo Primeiro desenho E como que a mão esquerda fica mexendo E como que a mão esquerda fica mexendo Amém.